A placa na porta da casa do aposentado Cláudio Muniz já informa Casa do vovô, paraíso dos netos O amor pelo filho é grande, mas pelo neto talvez tenha um negócio maior um pouco Porque você vê, parece que o neto fica mais apegado a gente O neto se apega demais, ele está mais junto A alegria é contagiante Cláudio Muniz tem 63 anos Na parede da casa dele, as fotos com os netos não podem faltar O sonho do aposentado era ser avô E quando o primeiro neto nasceu, a emoção tomou conta da vida dele Rapaz, a gente treme na base Porque neto é diferente de filho Parece que as emoções são maiores Eu estava aqui em Caruaru e meu neto, o Vitor, nasceu em Recife No dia que nasceu, eu estava de sobreaviso No meu trabalho E saí desesperado daqui para ver ele Pela vidraça, como todo mundo sabe Fui lá, visitei, vi e voltei A emoção é grande quando você tem o primeiro neto Não só o primeiro, mas também Todos eles que nascem são do mesmo jeito que você sente Ao todo são seis netos que convivem diariamente com seu Cláudio Muniz E nessa convivência a diversão é garantida Os ensinamentos de Muniz servem de exemplo para as crianças Pedro Gabriel é o caçula E independente da idade, o avô faz todas as vontades dos netos Quando chega aqui, quando eles estão aqui Eles têm a liberdade total Quem manda é eles Chegou, quem manda é os netos Para Lucas, de nove anos, estar na casa do vovô Muniz é a melhor hora do dia Brincar, passear com ele, fora ali na rua Um amor inexplicável É assim que Ayla, de 11 anos, define a paixão pelo avô Ele é bastante carinhoso Ele cuida muito da gente E é meu avô, para sempre A gente brinca bastante Vovô brinca bastante com a gente Leva a gente para passear Uma fonte de inspiração e sabedoria Um pai Um verdadeiro vovô coruja Pronto para a próxima brincadeira Parabéns, vovô! Parabéns, vovô!